E aí pessoal, beleza? Tudo bem? André Is, bem-vindos a mais um vídeo. Bom, antes de continuar a nossa aventura aqui em The Infected, como sempre, deixa eu deixar meus agradecimentos a todo mundo que se inscreve, obrigado pelo carinho, pelo apoio, pela paciência e principalmente pelas dicas. Beleza? Porque as dicas, cara, têm ajudado demais. Bom, deixa eu só mostrar uma coisa pra vocês aqui que eu vi, deixa eu ver se ele vai me obedecer dessa vez aqui. Porque ele, se eu ficar em cima da escada aqui, ele acaba subindo. Mas se eu for lá pra trás, o que aconteceu? Enquanto eu tava montando aqui algumas coisas, eu tava atirando aqui a... Trazendo daqui pra fora esses três canteiros aqui, eu fui atacado por eles duas vezes, vindo por aqui, ó. Eles entraram, não sei, provavelmente eles subiram aqui, invadiram aqui, cara, e vieram atrás de mim. Então aqui, é... Quer ver? Aqui, ó. Não, cadê? Aqui, ó. Pode ver que eles atacaram esse L-Sers. Aqui em cima, ó. Eles chegaram a vir aqui em cima, ó. Me atacaram aqui, ó. A balustrada aqui, eles atacaram esse cara aqui também. Então, eu não sei exatamente de onde eles estão vindo. Como é que eles estão subindo? Porque provavelmente é por aqui, né? Claro. Então, eu vou precisar melhorar. Que nem disse o Diego, eu vou ter que começar a melhorar aqui já as minhas... As minhas... As minhas estruturas. Começar a passar elas pra cimento e depois pra ferro. Ferro ou aço, né? Eu não sei. Mas pra cimento aqui, esses aqui das bordas aqui, acho que seria bom eu já começar a melhorar. A mexer. Porque eu acho que eles estão começando a ficar um pouquinho mais inteligentes e vão acabar invadindo. Ó, que nem aqui, eles já atacaram. Então, é melhor eu começar a mexer. É... Eu não lembro quem foi que falou. Acho que foi o Marcelo. E... Que disse pra colocar umas estacas, né? Aqui, pois é. Eu tô querendo fazer isso mesmo, as estacas. Eu tinha estacas aqui. Só que aí, conforme eles foram atacando, eles foram destruindo. Mas... Colocar as estacas de ferro, né? As estacas que você upa elas, né? Faz o upgrade delas pra ferro. Vou ver se eu consigo fazer isso daqui também. Eu acho que hoje... Ó, já são duas da tarde do dia 33. O último ataque foi dia 31. 32, 33, 34. Então, provavelmente, hoje à noite, vamos ter ataque. O que eu queria fazer hoje? Tentar fazer hoje aqui? Podem ver aqui que a gente já conseguiu desbloquear aqui a mesa avançada. A bancada avançada. É... O tear também tá aqui. O... A eletricidade tá aqui. Precisa só montar. O que mais tem aqui? Ah, o fogão eu já coloquei aqui. A pia. Essas coisas aqui. A mesa de química. Então, várias coisas eu já coloquei aqui. Não vou conseguir fazer elas hoje. Qual o meu problema? É água. Eu acho que eu não tô sem água. Ah, eu tenho que fazer água lá. Vamos lá fazer água enquanto eu vou... Enquanto eu vou falando. E aí, o que que eu preciso fazer? Eu preciso ir... É... O... O Renato já tinha comentado comigo, já tinha falado comigo, pra eu poder fazer o... Levar lá nas... Nas cavernas. E... Os extratores, né? Peraí que eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu não adianto. Peraí. Eu tenho que resolver aqui primeiro. Peraí. Pronto. Deixa eu fazer água aqui. Deixa eu só pegar mais água aqui pra... Esse aqui. E aí, o que que eu vou fazer? É... Que o... Que o Marcelo falou. O Renato já tinha falado isso antes também. Que é levar o... Levar extratores, né? De dois a três extratores lá pras cavernas. E lá nas cavernas a gente... Já... É... Levar as fornalhas grandes. E nas fornalhas grandes a gente já vai fazendo... Já deixa ele fazendo. Enquanto vai fazendo aquele tour pela... Por três. No mínimo três... É... Cavernas. Uma de cobre, uma de cobalto... Cobre, cobalto e... Alumínio, né? Acho que são essas três aí. E de quebra eu tenho que ir... Passando nessas cavernas aí pra tentar ir pegando... O chumbo, né? Porque aí eu tenho que quebrar as... Eu tenho que ficar quebrando as pedras pra poder pegar chumbo. Se eu não me engano é assim que... É assim não. É assim que pega... Pega chumbo. Deixa eu já trocar aqui. E aí já faço essa daqui. Bom, eu consegui fazer esses carinhas aqui pra gente. Ah! É... Eu vacilei aqui. Eu acabei morrendo aqui uma vez aqui. Porque enquanto tá... Fiquei muito calor. É... Quer ver, ó. A gente tá no verão. E... Com esse calor que tá... É... Eu acabei morrendo. Porque eu não prestei atenção. Porque tá... Eu sempre fico tentando agilizar as coisas pra não ficar um vídeo tão maçante, tão chato, né? E aí acabei morrendo. Eu não prestei atenção. Não prestei atenção. E... Fazendo as coisas na pressa aí, é... Paciência. Eu perdi um de vida ali, mas tá bom. Precisava descobrir se tem como recuperar, né? Esse aqui, ó. De 92, 93. Pra até chegar a 100 de novo, né? Não sei como é que faz pra... Pra recuperar. Progredido para mais um de vida. Como é que faz pra chegar nisso aqui? Eu não... Não sei. Não tenho a menor ideia. Ahn... Aqui a água já foi. Beleza? Pronto. Aí deixa eu só apagar isso aqui. Ah... Preservar e ter depois. Ah, olha só. Eu tenho um carinha aqui, ó. Eu vou deixar... Lá dentro, ó. Eu não tinha nem visto esse cara ali. Ahn... Vamos deixar aqui, ó. Ui, calma. Na cara não. Na cara não. Aqui. 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 Aqui assim, ó. Pronto. Deixa aqui. Beleza. Então vamos lá. Ah, eu coloquei o... O triturador de pedra. E a betoneira aqui. Depois eu... Eu vou tentar montar eles. Mas o que que eu quero fazer hoje? Eu quero fazer esse cara aqui. Por quê? Eu preciso montar algumas peças pra gente poder... Seria esse aqui e a mesa de química. Porque eu vou precisar de plástico e... Plástico e partes mecânicas. Pra... Pra gente pegar o trator. O trator, ele fica lá nessa floresta. No meu caso aqui, né? No meu jogo aqui. Ele tá nessa vila aqui. Então eu vou ter que voltar lá nessa vila aqui. Então vamos fazer o seguinte. Já vou levar o... Vou tentar levar aqui já o material pra fazer... Pra fazer a fornalha nesse cara aqui e nesse aqui. Então... Deixa eu pegar aqui os materiais já. Pera aí. Vou pegar o carrinho primeiro, né? Cabeção. Aqui, cabeção. Aqui, aqui. A gente põe aqui. Opa. E... Põe aqui. Beleza. Vamos lá. Aqui, ó. Eu já tenho... Umzinho aqui, ó. Um desse carinha aqui. Aqui eu vou pegar... Eu preciso de 100, né? É... 20, 30, 40, 50, 60. 80, 90, 100. Beleza. Eu não vou conseguir andar. Aí. Por quê? São coisas que eu preciso aqui. Colocáveis. Outro desse carinha aqui, ó. Então eu preciso de... Agora eu preciso de 100 tijolos e 20... 20 lingócias de ferro. Os lingócias de ferro, eu acredito que eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20. Tem. Beleza. Então aqui a gente já tem pra fazer as duas... É... As duas... As duas fornalhas. Show de bola. Tá. É... O que que eu vou precisar aqui? Deixa eu só lembrar o que que eu preciso aqui. O que que o Marcelo falou também? Ah, sim. Ele comentou que no fogão... Que aqui, ó. No aquecedor, talvez desse pra usar uma panela. A panela, ela se faz, eu acho, e é... Alimentos... Não. Alimentos, armas, outros... Aqui, ó. Aqui é frigideira e aqui é panela. É criada na bancada. Usada pra cozinhar alimentos avançados no fogão. E a frigideira também diz que é no fogão. Eu não tenho três lingotes aqui de... São três lingotes de ferro. Eu não tenho três. Eu tenho, acho que só dois, né? Aqui. É, eu tenho só dois. Eu não conseguiria fazer. Eu vou tentar depois fazer, que ele falou que é a panela. Eu acho que a frigideira também poderia servir aqui. Mas eu não sei se ela vai caber aqui. Pra poder fazer as comidas mais avançadas, né? Bom, deixa eu só beber água aqui. Eu tô com... Verde. Verde. É, eu vou precisar de um desse aqui também. Bebe um desse aqui. Vou aguardar aqui, ó. E vou pegar uma carne. Carne 6, 6, 6. Toma esse aqui. Aí vai. Aí já fica full 100% aí. Show de bola. Aí devolve esse aqui. Tá, comida, comida... Tá. Beleza. Então, acho que eu não tô esquecendo lá, né? Pra montar lá... Não, eu tô levando o machado. Só pra conferir aqui. Aí vocês vão ver como é que é o dia a dia do peão aqui trabalhando. Beleza? Então, bora lá. Primeiro a gente vai... Deixa eu só ver onde a gente vai. A gente vai nessa daqui, ó. Montar lá. Eu teria que passar nessa daqui pra ver se tem... Pra deixar fazendo. Vamos passar nessa aqui primeiro, que essa daqui é a de cobre. Eu vou deixar fazendo uns cobres ali. Aqui, ó. Então, aqui a gente já entra aqui, ó. E... Ué, onde que eu deixei o carrinho? Ai, deixei ele. Ah, não vou precisar dele, não. Bom, aqui... Ó, já tenho tudo isso aqui de cobre feito, né? Eu não tenho um baú pra colocar as coisas. Maravilha, hein? Tá, deixa eu só ver como é que tá aqui. Ai, acabou o combustível aqui. Tá, eu vou fazer assim. Eu vou voltar ali rapidinho. Vou pegar o baú. Vou pegar o baú, não. Vou pegar a tábua pra fazer um baú. Já volto aí. Beleza? Aí a gente faz o baú aqui, ó. Pega esses carinhas aqui. Pega eles aqui. É esse aqui também. A gente vem aqui, coloca eles... E o quê? Cobre. Ah, aqui. Pegar essa... Vamos ligar. Carinha aqui. Vou pegar um desse aqui, colocar aqui. Um desse aqui é muito, tá? Só três gravetos. Três gravetos aqui já atende o suficiente. Beleza. Então vai ficar assim. Agora aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Quatro. Três, aliás. Vamos ver aqui, ó. Esse aqui tem que me dar chumbo. Chumbo e ferro. Me deu chumbo e ferro. Tá vendo? Por que que o chumbo eu preciso? Pra fazer aço. E eu vou precisar de... É... 20 aços. Vocês não devem estar enxergando nada, né? Ai, droga. Tinha que ter um... Olha ele aqui, ó. Ih, carinha. Bom, beleza. Eu só vou voltar ali na base. Vou deixar esse chumbo lá. Porque não tem onde carregar ele agora. E aí... Eu acho que tá tarde já. Seis e quarenta, né? O que que eu vou fazer? Eu vou passar a noite. Vamos enfrentar os vambis essa noite aqui. E amanhã de manhã... A gente parte pra... Pra enfrentar os... O... Pra fazer toda essa... Essa maratona nossa aí. A gente já pode até fazer aqui já os chungos aqui, né? O chumbo não... Beber água aqui. Bom, pra quem não sabe como é que faz o... O chungo... Eles... Opa. Você tem que pegar o minério de ferro. 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 Beleza. Aí tem que ir na bigorna. Aí você vai fazer a... Pra quem não sabe como é que faz o chumbo, não. Pra quem não sabe como é que faz o... O aço. Você pega um ferro e um chumbo. E cria a liga. Ferro, chumbo. Liga. Ferro, chumbo. Peraí. Esse aqui. É. Este aqui. Liga. Aí, ó. Liga. Liga. E... Liga. Beleza. Isso a gente precisa de 20 desses aqui. E aí põe aqui pra... Pra fazer. Ahn... Eu tenho mais... Cobalto. Cobalto. Engraçado. Esse aqui é cobalto, mas tem mó cara de ferro, né? Cobalto, cobalto, alumínio. Vou fazer os cobaltos aqui. Os alumínios. Vou fazer aqui. Eu vou fazer... Beleza. O que que eu vou fazer? Eu vou precisar usar esse cara aqui, ó. Vai ficar ruim pra vocês. Vocês não conseguem enxergar. Apesar dele... Ele me dá mais 2 de calor. E aí a minha temperatura, como tá 40 graus... Ó, tá 40 graus. A minha temperatura corporal, ela tá... Menos 8. Então, dos 40, ela vai tá 32. 32? Talvez seja... É que aqui dentro tá quente. Vou pegar ali, ó. Esse carinha aqui, ó. Vou pegar ele aqui. Porque lá em cima, eu descobri onde é. Eu tinha feito sim. Lá em cima, lá eu tinha feito... É... Vou pegar aqui, ó. Um, dois. Aqui, ó. Eu tinha feito aqui sim, ó. Pronto. Tá bonitão, pronto. Beleza. É, eu tô cansado. Eu vou ter que dormir um pouco. Pra poder enfrentar os caras da noite. Então, vamos dormir aqui um pouquinho. 9 da noite. 10. 11. Ah, já vamos enfrentar eles direto, né? Bom, beleza. São 11 carinhas que a gente vai enfrentar. Eu já vou até ligar a lanterninha aqui, ó. Só que eu vou... Eu não vou tentar ficar aqui por trás, não. Porque ali eles estão invadindo. Eu vou tentar ficar aqui, ó. Aliás, 4. Vamos ver da onde que eles vão vir. E vamos ver se vai funcionar, né? Vamos ver se vai continuar funcionando aqui a nossa... A 1 tá ali, ó. De bobeira. Acho que aquele ali não é dos... Dos que vai atacar. Eu tenho uma carne aqui, ó. Eu tenho que colocar essa carne aqui, ó. E lá fora. Vai lá aqui, ó. Fechar essa porta. Não ter perigo. Cadê todo mundo? Bom, bem-vindo. Cadê a galera? Vamos a ela. 2. Bom, estão chegando. Estão chegando pra festa. 2. 4. 5. 3. 7. Vim mais um ali. Outro ali. 7. 8. 9. 10. Falta só um Aparece um Pô, cara, eu não tenho a noite inteira, não Bora aí, velho Sabe mesmo que você não vai vir? São onze Vamos? Bora, garoto O cara acha que se perdeu, velho Pra vir pra cá Ah, enquanto isso, deixa eu falar pra vocês Eu tenho que construir esse carinha aqui também Aliás, esse aqui Ele vai me dar energia Pro Pra Pros extratores, o problema é que ele precisa De energia, ele precisa de 150 de energia E aí a energia Se eu ficar nesse carinha aqui, ele me dá 20 Eu precisaria de Eu precisaria de quê? De 25 6, 7, 8 Eu precisaria de 8 desse aqui É muita coisa 8, só 8 desse cara aqui São 8 São 80 alumínios Por exemplo É muita coisa Pô, velho Eu acho que o cara esqueceu de vir, hein Ou buguei o jogo, né? Matei os caras tudo muito rápido Oh, eles estão sumindo, hein? Deixa eu sumir não Peraí Peraí que eu lembro que uns tinha flecha na cabeça Peraí Cara, não foge, não sobe não Aí, flecha Flecha Aqui, ó Outro que tem flecha Poxa Tinha um ali em cima Aqui, ó Ai, caraca Que susto Peraí você Ah, ele tá ali, ó Ele tá preso ali, ó Olha ali, ó Mano, chega aí, velho Ele tá preso Por isso que você não veio ainda, né? Tá bom Vamos lá enfrentar ele, vai Ai, o medo Bora lá Pronto Pronto, podemos dormir Bora Ai, caramba Caí no lugar errado aqui Ah, ah Cof Ainda bem que não apagou o meu Mas como assim? Eu tô só com 50 50 aqui, ó De... Ah, verdade Ah, sabe 50 de energia ali Como? Não é possível Tá Só guardar as coisas aqui, ó As miné... Ah, aqui, ó Dá pra deixar aqui Bom, então Algumas coisas eu tô pensando Em realmente usar a ideia do Renato De ter as duas casas Eu não desmontei aquela casa ali Mas eu tô pensando seriamente Em ter aquela casa ali também, viu? De pegar aí Essa aqui ser a minha base principal E aquela ali Eu vou fazer Algumas coisas É... Algum... Sei lá Não sei levar o extrator pra lá Deixar ele longe Porque aqui, ó Se eu colocar ele aqui Eu tenho receio, né? Do... Esse aqui, ó Eu tenho receio dos caras É... Destruírem ele, né? Bem que eu posso colocar aqui Também É... Sei lá Eu posso colocar aqui Posso proteger ele Posso colocar mais... É, eu posso colocar aqui, ó E aí eu coloco cercas em volta Sei lá Alguma coisa assim, né? É... Tá É uma ideia É uma ideia É uma ideia Deixa eu só pegar água E aí a gente já vai embora A galinha fugiu Vamos ver Quanto que eu tenho aqui De... Que já colheu aqui, ó Ah... Dois cobres Aqui Colheu tudo Aqui já fez tudo E aí eu coloco esses dois ali Vai ser aí, tá? Aí esses aqui eu coloco aqui Ó, já tem cinco aqui Então dá pra fazer mais um aqui, ó Pronto Esse aqui eu vou jogar Tá Então Bora lá fazer O mesmo esquema Tá de boas Beleza Então bora lá Fazer o mesmo esquema lá nos outros Qual que é a direção? É nessa aqui mesmo Bora lá Enquanto vocês daqui a pouco Bom, beleza Chegamos aqui Vou ligar já a minha lanterninha aqui Marota Ah, agora sim Agora vocês conseguem ver tudo aqui Cara, agora vocês... Agora sim, né? Tá Primeira coisa que eu vou ter que fazer Eu vou ter que ir atrás de Tora Tora e tábua Beleza, hein? Tábua eu não trouxe? Ah, esqueci de trazer Tudo bem Erro não, vamos lá Vamos trabalhar aqui Rapidão Tá, fiote Vamos Vamos que vamos Vamos Bora Ah, eu vou fazer o... Eu vou ter que fazer a... Cadê? A bancada de serra Cadê a bancada de serra? Vou ter que fazer uma bancada de serra aqui, ó Beleza? Cadê? Dois... Tá, vamos cortar essa daqui, ó Sabe o que eu tô precisando tentar fazer? É a... É o machado de ferro Porque aí o machado de ferro... Cara, aí ele vai... Ele corta isso aqui na metade Porque aqui, se não me engano, são os sete, né? São os sete Tá, e aqui, deixa eu pegar aqui Vamos lá Enquanto faz aí, deixa eu ir colocando aqui já Tá E aí, enquanto você pega aí Eu vou pegar aquela pedra ali pra pegar o chumbo E ver se dá a sorte aqui, ó Tem mais uma aqui, ó E ver se dá a sorte de pegar ferro também Pra gente poder ir fazendo aço Eu não posso esquecer que eu tenho que ficar fazendo aço São 20 aços que eu preciso fazer Aqui, ó Então aqui... Ah, me deu argila, cara Argila? Beleza? Aqui... Não, deixa aí, que esse aí eu vou usar Vamos pegar aqui agora as... As tábuas Seis tábuas E aí a gente já fecha aqui, ó Beleza Aí o que a gente vai fazer agora? Vai fazer o nosso... Opa O nosso forno Aí aqui pra fazer o forno São 50 tijolos secos 10, 20, 30 Nossa, não dá Vamos lá 50 20 30 50 Beleza E 10 10 desse aqui 1, 2, 3 Show 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 Aí aqui Ele já pegou Esse carinha aqui já pegou tudo isso? Caraca Me dá mais um Vou colocar aqui Ele tá pegando Cobre Ué, essa aqui pega cobre também? Putz, que azar, hein, véi Esse aqui pega cobre também? Então não é esse aqui que eu preciso não Eu preciso desse aqui Eu preciso... Esse aqui era alumínio Ah não, tudo bem Cobre, tá bom, beleza É, então eu preciso vir nesse aqui, talvez Ou esse aqui Que esteja mais perto Esse aqui é cobre Esse aqui é alumínio Que é... Esse aqui eu sei que é alumínio Esse aqui também é cobre É, eu vou precisar desse aqui Então talvez esse aqui seja cobalto Talvez, talvez, talvez Talvez, talvez Ou seja alumínio Isso aí Nossa, nossa, imagina só Cobre, cobre, cobre Alumínio, alumínio, alumínio Cobalto, cobalto, cobalto Putz, aí é... Aí é muito azar Mas eu vou nesse carinha aqui Aliás, eu vou nesse aqui depois Não agora, depois Tá, beleza Deixa eu só pegar aqui As paradinhas aqui Pegar esse carinha aqui Pegar esse cara aqui E já vamos botar pra fazer Beleza Ah não, não, tranquilo Eu consigo fazer o baú sim Eu já pensei Putz, como é que eu vou fazer o baú? Não, o baú dá pra fazer Baú, baúzito, baúzito E... Caramba, sabia Eu vi você vindo agora Ai, tem dois ainda Pronto, vai Vem, fazer graça Vem Só que agora eu tinha visto ele vindo São dois ou são... É só aquele ali, né? Tá Vem fazer graça Vem, meu amigo Vem Que aqui não tem conversa não Deixa eu só Pegar mais chumbo aqui Ó o outro ali, ó Ó o outro Ó o outro escorpião ali, ó Fica com fila da mãe Ele me envenenou, cara Olha só Deixa eu só tomar aqui o remedinho aqui Pronto Aí eu vou ter que fazer Então, peraí Vamos lá fazer o... Preciso de oito agora Então Aguenta a ponta Aguenta as pontas aí Ah, eu não posso esquecer De fazer isso aqui, ó Tem que fazer uma Uma coberta aqui Porque aqui Aqui se chover Apaga o meu Apaga esse carinha aqui E são Ai, são quatro também Beleza? E aqui Eu vou ter que fazer Um monte de Gaveto Ai, caramba Como tem Escorpião aqui, hein Caramba Ele me machucou de novo, velho Mas como é que você me acertou no braço? Ai, desculpa Eu tô tão pesado Ai, que eu tô carregando esse monte Seco aqui Aqui, ó Ficou tudo pronto Aqui Queimar ali Ahn Desvaziar aqui As tábuas, né Oito tábuas Acabei cinco aqui Vou ficar pesadão Mas tudo bem Vamos ver se tem oito aqui, ó Quatro, cinco Seis Sete e oito Beleza, tio Ai, agora tem que andar Nessa velocidade Caraca Foi Ai, uff Desvaziei tudo também Beleza Pronto, foi Então Pronto, escorpião Bora lá Bora pra O próximo E o próximo Fica pra lá Embaixo de chuva Cadê a estrada aqui? Cadê a estrada, né? Beleza Chegamos aqui Opa Já vamos pegar um pequenininho aqui E já Vamos entrar aqui na caverna E vamos fazer o mesmo esquema Da outra lá Em todas elas A gente vai fazer isso Só ligar a luz aqui Beleza Aqui Eu deixei fazendo Olha Muito bem Então aqui Eu preciso de Cadê as tábuas? Tábuas Beleza Então eu preciso de Tora agora Vamos atrás de Tora Então Mesmo esquema agora Mesmo esquema Vamos lá Beleza Pegamos duas aqui Acho que agora Deu pra fazer ali já E Show Aí a gente vem aqui Faz o nosso Essa fornalha Tirar ela pra cá E aí Coloca ela aqui E Ah Ops Vamos pegar aqui O material Um, dois, três, cinco Beleza Não vindo Nenhum Corpião Tá valendo É Cinquenta Beleza Vamos pegar aqui agora Os lingotes Ai Faltou um Aqui a gente vem aqui Pega Ah É Vou pegar esse aqui Beleza Dez Isso aqui Bora Beleza Agora eu tenho que fazer um baú Aliás Eu tenho que fazer duas coisas Eu tenho que fazer esse carinha aqui E pra quem não sabe Chove dentro da Da caverna Cadê você Cara Ih O baú Cadê o baú 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 E um baúzinho aqui Aqui Ali é outro escorpião Ali Só de olho em mim Olha ele ali É muito São muito Eu não acredito Que eu perdi a minha Sério Ah não Peguei de volta Peguei de volta Desculpa Peguei de volta Deixa eu ver aqui O que dá pra gente pegar aqui Aqui é o chumbo Argila E chumbo Tem nessa daqui também Acho que é a mesma coisa Chumbo, argila Ah quer dizer Dois chumbos Vai ter sempre dois chumbos Olha os escorpiões ali O escorpião aqui Vem aí filhote Vem aí O que você tá me dando carne Boa Então vamos lá Parar de enrolação Ah tá 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 Vamos lá fazer O que eu tenho que fazer Aqui a Oito Oito desse carinha aqui Peraí Aqui já tem Duas Dois Quatro É Falta um É vai dar oito já Ah Esse aqui dá pra colocar ali Tem que colocar ali também Nesse carinha aqui Tá Eu vou precisar Fazer um negócio desse aqui É Mas você já vem pra cá Né Não precisa nem colocar aí Você já vai levar embora Haha Galo Tendo o que Vai ficar E aí aqui Eu coloco o resto Tem Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Pronto Ah tem que colocar o combustível também Aqui ó Já pode colocar Coloca quatro logo Beleza Então deixa eu só terminar de fazer aqui As madeiras ali ó E vai comigo Já guarda o chumbo Beleza Deixa eu fazer na carne aí Agora a gente coloca ali A última madeira ali Acho que só tem uma né Aí Ah Ah ficou faltando fazer os Os suportes né Vai Mas é rapidinho de fazer também Peraí Pronto Beleza Então Aqui Mais uma coisa feita aqui Agora é só pegar a carne aqui Pra comer E vambora Ah Raku Sai fora Eu não vou poder Eu não vou poder Comer você mesmo Aqui já pode comer Come Come E come Beleza Aí eu venho aqui Come esse carinha aqui E Beber essa água aqui Show de bola Aqui eu vou até apagar Só pra fazer o chumbo Só pra fazer uma média pra trás aqui, que foi este carinha aqui. Vamos pegar tudo, né? Aí eu passo tudo pra cá. E passo pra este. Pronto. E aqui sobrou uma, a gente passa pra cá. Beleza, fizemos a feira. Aí, aqui o fogo. Opa, ó. Vamos ver como é que tá aqui. Um só. Só tá de brincadeira, né? Não vou nem pegar esse. Não, tá bom. Vai, eu vou pegar. E aí, aqui a gente pega todo mundo e deixa esse cara aqui. Beleza. Eu vou deixar esse aqui também. Não, eu levo pra lá porque talvez eu vou fazer as estacas, né? Que nem o Marcelo comentou. Deixa eu ver se eu consigo levar mais um aqui, não. Esse aqui vai. Esse aqui também vai. Beleza. Então aqui tá tranquilo, tá tudo feito, tudo certo. Então, bora. Puta que... Nossa. Caraca, que susto que eu tomei agora. Não é possível ficar um jogo, um dia, um vídeo sem tomar um susto? Caraca, eu aqui pensando, caminhando aqui de boa, pensando, pô. Não tá vindo urso. Que bom, né? Não vem urso. De repente me passa aquele... Aquele servo. Ah... Oh, caramba. Agora tá difícil também correr agora. Oh, meu Deus do céu. Oh, até que ficou legal aqui. Bom, uma ideia legal que eu acabei de lembrar aqui que eu... Ai, foi o Marcelo. Marcelão, Marcelão, Marcelão. Ele deu já várias ideias aqui hoje. É... Ué? E, caramba. Eu apertei aqui o botão sem querer nem percebi. Ainda bem que foi aqui, hein? É... De... De colocar aqui, ó. É... Opa. Oh, meu Deus. Não consigo subir agora. Ah, tá de brincadeira comigo. É... Foi. Boa. É... De colocar aqui, ó. Opa. De colocar aqui no meio, ó. É... Fazer teto de vidro. Cara, que ideia sensacional. Eu gostei pra caramba dessa ideia. Eu preciso só montar isso aqui, né? Terminar de fazer isso aqui. O problema é que eu tô ficando sem argila, né? Eu preciso colocar o extrator lá de... Esse carinha aqui, ó. Se eu não me engano, era ele, né? Se não me falha a memória. É... Este... Daqui, ó. Pra poder fazer argila, né? Eu acho que é ele. Eu não tenho certeza. Mas olha só. É difícil pra caramba também, ó. Lingua de ferro, 18. Cara, é tudo difícil nesse jogo. Meu Deus do céu. É tudo difícil nesse jogo. Bom. É... Você... Cara, vocês pegaram um dia... Esse vídeo aqui não vai ser... Não foi dos mais emocionantes. Não foi dos mais... É... É... Legais de assistir. Isso aqui foi só apenas... Como é um dia a dia de... De um trabalhador honesto. E... É isso. Eu vou... Pela hora aqui, ó. Domingo, né? Quer dizer, já era domingo, né? Eu comecei hoje. Era umas 11 horas da noite. Então... É... Já deu... Ó, deu uma hora e sete de... Uma hora e sete de vídeo. Então, provavelmente são... Provavelmente não. São meia-noite e sete. Eu vou ver se eu consigo gravar mais um logo em seguida aqui, desse aqui. Só que eu não vou poder lançar logo em... É... 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 Um atrás do outro, né? Eu vou... Eu... Eu consigo editar... Que nem amanhã de manhã... É... É... Eu consigo editar... Eu consigo editar o outro e põe na quarta. Enfim. É que nem eu venho sempre fazendo, né? Segunda e... Segunda, quarta e sexta. Beleza? Vou ver se eu consigo... É... 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 Se gostaram deixa o joinha, se não gostaram Põe nos comentários aí porque não gostou Se tiver dicas, sugestões, reclamações Ou qualquer coisa do tipo Procure o nosso CAC e Valeu, obrigado Fiquem com Deus e fui Valeu pessoal